Fala aí galera, ô galerinha que caiu, câmera, galerinha do YouTube, que que, hein, fala com vocês, sou eu, o Albertan, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez aqui no Hot Citizens do Xbox One, esse aqui vai ser um dos vídeos atrasados, que já era pra eu ter gravado, mas eu não gravei, então vamos lá galera, eu já joguei um pouco o Rossi, gente, como vocês podem ver, pelo meu dinheiro e o meu, e como é que é, os meus negócios aqui, ó, e a minha roupinha, mas tirando isso de lado, a gente já é muito bonzinho, Então vamos lá galera, agora a gente tem que achar um lugarzinho com uma casa pra gente pegar, e pra isso a gente vai ter que pegar o nosso carro, sim, eu já comprei o carro básico, aqui ó, deixa eu pegar meu mousezinho, Você vai aqui ó, em, no, 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 no coisinha do carro, pera aí, você vai aqui no coisinha do carro, com o seu mouse, com o seu negócio ali do, do, do Xbox, e clica nele, Assim você vai ter spawn, goto, sell, e paint, você vai em spawn, que é pra você spawnar o seu carro, e vai em entertainment, daí agora a gente vai em goto, e a gente tá aqui já no nosso carro, Vejam só que rápido que é, rapidinho, é bem rapidinho, e também quando você tiver já a sua casa, o carro ele não vai spawnar aqui aonde ele spawnou, ele vai spawnar lá na frente da tua casa, Então, isso já é muito bom, porque, porque você não vai precisar tá indo, do, toda hora, por, clicando em goto, goto, é só você ir lá na frente da sua casa, e, como é que é, e, pegar ele, Então, outra coisa que eu quero falar, sim, o canal tá entrando em estado de choque, por causa que a gente não tá conseguindo gravar vídeo, Então, isso sim, é um estadinho de choque nosso, mas não se preocupe galera, sim, o canal vai voltar com tudo, essa semana, e agora que eu tô conseguindo, E agora esse vídeo já vai sair com capa de vídeo, porque eu aprendi a editar, então pessoal, esse vídeo aqui já vai tá saindo hoje, ele vai ser bem legalzinho, assim, Jogando já o jogo, e, e eu não tô com o meu nome, eu não tô, essa tub aí que vocês tão vendo, que vai ter no vídeo, que eu não consigo mostrar na edição, É, vai ser, eu acho que eu vou tentar mostrar na edição, não é o meu personagem, tá, é o meu personagem, esse personagem aí, é, 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 o meu personagem de, Do Roblox do celular, não é o, o, o personagem do, do, do Xbox, tá, é o do celular, agora a gente, Larga o nosso tecladinho, deixa eu colocar o teclado aqui, ó, teclado, teclado, né, porque o, o controle, ele tá com pouca pilha, eu vou usar o teclado, Sim, tem duas entradinhas lá do cabo USB, e uma entradinha aqui, que é a que eu tô usando pra gravar com o celular, assim, Beleza, agora vocês vão pegar o seu mouse, ou a sua camerazinha, e vai clicar aqui, daí aqui vai aparecer três casas que você pode colocar, Eu tenho essa aqui, que é a clássica, o Subban, não, ban, olha só ela espanando aqui, prontinho, ela é a minha casinha, E agora eu vou pra você, pra mostrar pra vocês que não é mentira, que o carrinho spawna mesmo ali na sua casa, Ó, tá vendo aqui, ó, meu carro tá aqui, ó, meu carro tá aqui, né, dá pra ver a bundinha dele aqui, Se eu clicar em spawnar, ele vai aparecer ali, ó, ó, interpite, olha onde ele apareceu, sim, ele aparece logo ali, Então, isso é sim, bom, e também tem como você ir direto pra sua casa, sem precisar tá pegando o carro, Daí chegar em casa, fazer os teus negócios, Calma, 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 não vai precisar tá clicando naquele botãozinho lá, que é pra voltar da casa, Eu também vou mostrar agora pra vocês, como é que se faz aqui, ó, pra você ir pra sua casa, Você vai pegar o seu celular, vai, você vai vir aqui nessa Mioze, Ó, deixa eu voltar aqui, não deu pra ver aqui, provavelmente, Você vai vir aqui nesse roxinho com uma casinha, e vai vir em Mioze, Você pode demolir ela pra construir em outro lugar, você pode ir até ela, que é o botão, Você pode dar as permissões das pessoas que podem abrir a porta e mexer nos seus móveis, E customizar ela, eu vou ir até ela sem precisar tá andando, aí, ó, já tô na minha casinha, né, Sem dar corte, sem nada, é só o corte do jogo mesmo, pra se transportar até a sua casa, Então, eu vou tá mostrando aqui a minha casinha, e o próximo vídeo vai ser de rocinhos também, tá, Eu vou tá entrando aqui na casinha aqui, ó, Pra abrir é só você clicar na porta, é bem simples, não precisa tá fazendo aquele monte de coisinha, ó, Aquele, tá, como é que é, tá, como é que é, tem que tá aqui empurrando, é só você clicar, É só você clicar mesmo, Daí, tá vendo, tá escuro, né, tá escuro, você não precisa, como é que é, comprar as suas lâmpadas, Ó, tá vendo aqui no jogo, tá escuro, você não precisa comprar essas lâmpadas e tudo mais, Mas se você quiser pode comprar, tem os interrupidores de luz que acendem aqui, ó, Eu vou tirar minha cabeçona aqui, pra vocês verem, Esse negocinho branquinho ali, que é igualzinho o da vida real, Eles, esse aqui é tipo um Blocks Road, aquele lá que do celular, Que você tem que pagar Robux pra entrar, Então, já que, se você não tiver Robux pra conseguir jogar o coisinha, Vocês, vocês jogam o Hot Citizens, que ele é bem recomendado, Eu recomendo muito você jogar, Aqui é o meu quarto, eu uso, eu vou dar uma reformadinha assim nele, Ele é bem pequenininho, Eu só tenho meu computador, a minha caminha, Uma TV ali do lado da cama, Esse coisinha ali que eu ganhei num código, E eu sou você, eu passei com o meupees somurto, E aí, esse como eu falei, Não 멈urbia muito, Eu sei largar